Oi, tudo bem? Aqui é a Karen do TutorID e eu tô aqui pra ensinar pra vocês como emitir contratos com pagamentos recorrentes pelo TutorID. Então aqui eu tô entrando na minha conta, eu vou, certo, eu vou clicar em aulas, meus cursos, criar um curso, então aqui eu tô colocando o nome do curso, eu tô colocando aqui conversational english, mas vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Tô selecionando a meta de início, primeira semana de fevereiro e a data de término, a última semana de junho. E eu tô escolhendo segunda e quarta, a data de início, o horário de início e o horário de término, localização, a mensalidade, dia de cobrança, política de cancelamento tem, enfim, o aluno vai entrar em contato com o TutorID e pronto. Criei o grupo e agora eu vou convidar o meu primeiro aluno. Então, o aluno é o Murilo, ele já tem conta na plataforma e eu pude adicionar ele facilmente, aí eu cliquei no botãozinho editar contrato e eu tô editando todas as informações que são disponíveis pra mim. Por exemplo, o preço, como o Murilo é meu amigo, de 500 eu fiz um preço especial pra 300, data de cobrança eu mudei pro dia 10 em vez do dia 1, reposição, reposição, eu adicionei duas reposições ao mês, por exemplo, só pra esse aluno e eu emiti contrato pro Murilo, ele vai receber esse contrato pelo e-mail dele. E agora eu tô adicionando o segundo aluno, né, um aluno com nome fictício, por exemplo, vai, Murula, sobrenome Murilo, e agora eu tô adicionando o meu segundo aluno, e esse não foi um aluno registrado pela plataforma. Mesmo assim, eu consigo editar o contrato pro Murula e emitir esse contrato pra ele. Oi, aqui é o Murilo e eu vou apresentar pra vocês a parte do aluno. Então, depois que a professora emitiu o contrato pro aluno, ele vai receber esse e-mail que tá na tela, vocês podem pausar o vídeo pra ver o conteúdo melhor se quiserem, mas agora a gente vai acessar a plataforma como se fosse o aluno, pra mostrar o que ele teve que fazer pra concluir e confirmar o contrato. Então, esse primeiro caso é do aluno Murilo, que já tinha conta no TutorID. Tudo o que ele precisa fazer é acessar a plataforma, ele vai ver a notificação a respeito do contrato que foi emitido, e ele vai clicar em Revisar Contrato pra ler os termos e aceitá-lo. É importante ressaltar aqui que esse aluno já tinha os dados do cartão de crédito cadastrados na plataforma, então tudo o que ele precisa fazer é confirmar o contrato agora. Como o professor definiu que o dia da cobrança será todo dia 10, os pagamentos recorrentes pra esse aluno até o final do curso ocorrerão todo dia 10 de cada mês. Oiê, voltei! Então, toda vez que um aluno confirmar o contrato, eu vou receber como professora um e-mail dizendo que o aluno confirmou, e eu já sei que todas as informações de pagamento já foram adicionadas, tá tudo certo. Agora eu vou mostrar pra vocês a perspectiva do aluno Murula, que seria o aluno que ainda não tem cadastro no TutorID. Ele vai receber o mesmo e-mail com todas as informações do curso, o mesmo e-mail que foi mostrado pra vocês antes, a diferença é que ele vai ter que passar por toda a etapa de cadastro de uma conta no TutorID. Ele vai começar o cadastro colocando o e-mail que ele recebeu o e-mail automático do TutorID. E vai ter que passar por toda a etapa, todos os três passos de cadastro de conta de aluno. E é importante mostrar todo esse processo, porque pelo menos no começo do TutorID, os professores vão estar adicionando alunos na plataforma que ainda não tem cadastro. Então, só pra exemplificar todos os... o passo a passo do que o aluno vai ter que passar pra poder participar do curso com sucesso. Adicionou localização. A última coisa restante pra finalizar o cadastro é adicionar palavras-chave. Quando ele vai continuar, ele pode pular o resto das etapas que não são necessárias pra ele. E pronto, ele vai ver a mesma notificação que o aluno anterior viu, com os dados específicos pra esse aluno. No caso, no exemplo, a diferença aqui é de 500 reais ao invés de 300 do primeiro aluno. Ele vai ter que ler o contrato, aceitar os termos. Ele vai ter uma etapa extra ao confirmar, porque ele vai ter que adicionar os dados do cartão de crédito que ele vai usar pra realizar os pagamentos recorrentes. Como o aluno anterior já tinha previamente cadastrado os dados do cartão dele, ele não precisou passar por essa etapa. Diferentemente do aluno que vocês estão vendo agora. Depois de adicionar os dados do cartão, pronto, o contrato foi confirmado. Quando os meus alunos confirmam os contratos, todos eles, dentro do mesmo curso, eu vou receber um e-mail, eu, professora Karen, me avisando que todos os alunos confirmaram, que agora eu posso entrar na plataforma e confirmar o curso pras cobranças, elas começarem a rolar. Então, eu logo na plataforma pra confirmar o curso. Eu confirmo que tá tudo verdinho, o contrato aceito pelo aluno Murilo, o contrato pelo Murula, e confirmo o curso. Tem sempre uma caixa de notificação avisando o que vai acontecer depois, o que vai acontecer quando confirma. A gente recomenda que os usuários leiam. Pronto. Tô confirmando. Tadã! O curso foi confirmado. As cobranças agora, elas vão começar a... Enfim, a plataforma entende que as cobranças podem começar a serem feitas, que o curso vai começar na data que tá estabelecida no dia 4 de fevereiro de 2019. E é isso. Agora eu vou pro calendário pra confirmar que eu vou ter os meus eventos lá. Então, eu vou clicar aqui em fevereiro. Olha que bonitinho. Então, é isso. Vocês aprenderam nesse vídeo como a funcionalidade de cursos funciona pelo Tutor.id e como vocês podem emitir contratos com pagamentos recorrentes na perspectiva do aluno e do professor. Caso vocês tenham alguma dúvida, entrem em contato com o time em team.tutor.id. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.